Olá amigos do Faro Frame, esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima, aproveitem! E eu vou colocar um item aqui que é interessante, que existe uma certa polêmica de quem surgiu primeiro, os Simpsons ou a família de Massaro? Em alguns momentos você pode ter uma similaridade entre os personagens, dizem que os dois começaram a ser escritos mais ou menos no mesmo período, em 87, mas obviamente fazer desenho é mais fácil do que fazer os fantoches animados, animatrônicos aqui, então o projeto do Família Dinossauro demorou para ser lançado, demorou mais tempo para ser lançado do que os Simpsons, mas os dois tem uma crítica parecida. Ele aparece no Simpsons, o Simpsons faz uma piadinha com a Família Dinossauro que o Bart fala assim, qualquer família aí está na televisão alguma coisa, eu não lembro, olha só, podia ser eu ali. E aí Você vê um carazinho 3 E aí E aí E aí Tchau, tchau.